Um dos momentos mais importantes do festival foi a apresentação da Orquestra Aqua, com a participação do coral Cidade de Uberaba e da Companhia de Reis do Capitão Jorge Bernardes. O momento especial e inédito da grande noite desse festival acontece quando a Orquestra de Câmara da Aquas executa uma obra erudita. Folia. Para a Orquestra de Cordas, Flauta, Coral e Folia de Reis, composta por Gesiel Pousa Correia de Paiva, baseada em toadas e melodias recolhidas pelo violeiro Roberto Correia junto às folias de reis de Uberaba. O coral Cidade de Uberaba, composto por 22 cantores, sob a coordenação e regência de Marli Gonçalves da Costa, faz uma preciosa participação. A Companhia de Reis do Capitão Jorge Bernardes se junta à orquestra numa composição jamais vista, onde dois mundos, o da música erudita e da música de folias de reis, que pareciam tão distantes, unem-se num majestoso espetáculo, mesclando emoção à cultura popular. Encerrando, o primeiro dia do festival. Na manhã de domingo, segundo dia do festival, as folias se inscrevem para a apresentação, que vai se estender por todo o dia, seguindo a ordem de chegada. Alexandre Saad é o porta-voz do festival. Cantador, violeiro, imbuído de um imbatível sentimento de autenticidade sertaneja. Cada grupo se apresenta durante cinco minutos, tempo estipulado pela organização, para possibilitar ao público apreciar todas as folias. Todos os membros da Companhia trazem os símbolos típicos dessa manifestação folclórica, como as flores nos instrumentos, as fitas e arranjos coloridos. Esse ano, todos vestem com orgulho a camisa símbolo do festival, mantendo a cor tradicional de sua companhia e a toalha, ambas presentes da Petrobras, patrocinadora do evento. A bandeira é o cartão da folia e tem detalhes únicos. Algumas trazem dinheiro ou fotos de devotos, o que significa sempre uma graça alcançada através de promessas aos santos reis. É possível perceber a ansiedade de alguns quando vai chegando a hora de sua apresentação. Uns ensaiam do lado de fora, afinando os últimos acordes. Entre as companhias, há as iniciantes e as experientes, muitas com mais de 50 anos e outras mais antigas ainda, como a Companhia de Reis dos Marcelino, que existe há 102 anos, ou a Companhia Antônio dos Reis do Arte, criada há mais de 140 anos. A tradição das folias de reis envolve o ambiente com suas toadas. Encanta o público com o seu encanto. Mantém vivo o folclore e a religiosidade. Um público atento, mesclado de devotos ou apenas admiradores, acompanha o espetáculo que repete o sucesso de todos esses anos. São pessoas que vêm da zona rural, dos municípios vizinhos e de outros estados para a grande festa. As tendas de artesanato montadas pelos integrantes da Feira de Arte e Cultura para o festival oferecem uma pausa para os visitantes, muitos em busca de uma lembrança para esse dia. Assim, como as folias de reis, as feiras de artesanato são uma tradição da cidade. As apresentações das folias se estendem durante toda a tarde de domingo e atraem um público diferente e circulante. O resultado do 50º ano do festival da folia de reis foi realmente maravilhoso. A Fundação Cultural está bastante entusiasmada e muito feliz com o que aconteceu. E esperamos que outros eventos possamos fazer com a mesma magnitude do que aconteceu esse ano. Cada capitão de folias recebe de presente da patrocinadora do evento, a Petrobras, nesses 50 anos do festival, uma viola fabricada especialmente para a festa. Todas têm a logomarca do festival, um símbolo para lembrar desse grande dia. Com 100 folias inscritas, o dia parece pequeno para tanta comemoração. Já vai anoitecendo quando o público toma fôlego para mais um grande evento desse festival. O violeiro e cantor Paulo Andrade sobe ao palco e faz, no seu estilo preferido, um show com músicas raiz, aquecendo o público que agora lota o Teatro Municipal Veracruz. Alexandre Saad, de viola e empunho, participa do show com sua empolgação costumeira. A dupla Lil e Léo, que fez questão de não perder essa grande festa, faz o show de encerramento. O som das músicas da dupla, considerada uma das mais importantes do universo sertanejo, enche de energia a plateia após um dia de extensas emoções. No próximo bloco, muita música no Coisa Nossa. Música Música Música